Tu é ruim, desiste de justificar sua burrice. Tudo bem, eu sou ruim, cara. Desculpa. Desculpa por ser ruim, galera. Foi mal, mano. Desculpa por ser ruim. Me desculpem pelo QI negativo, cara. Foi mal. Você é QI negativofóbico, por um acaso? Não, eu não sei se eu vou fazer ladrão. Eu acho que eu não vou fazer ladrão, não, mano. Porque colocar... Vamos ver. Talvez eu consiga colocar a característica dele de arrombar carros, mano. Até dá, dependendo. Meu Deus. Ó, já tem um save time, meu Deus. Jesus. 100% Jesus. Essa play vai ser abençoada. Não, eu não vou começar o West Point, não, mano. Sem chance, tá? Vou começar o Rosewood, mesmo. Tem o Riverside, também, né? Só que o Riverside é mais fácil, porém o loot é pior. O Rosewood é bom pra começar. É desse foder lance aqui, não é? É, mesmo. Caralho, mano, eu vou te falar. Eu não esperava isso, não, tá? Também que foi no início. Esse, mano. Quer ver? Cadê o traço de... Costureira. Aí, Breno. Obrigado pelas duas vezes, mano. Tamo junto, velho. É isso aí, pô. Fugindo do BB Cash. Tá em toda parte. É, o pior que não tem, né, mano? Eu teria que fazer ele como ladrão, de fato. Não, não é mecânico amador, não. Olha lá, ó. Bem, pelo menos aqui tá falando que o mecânico amador, ele só adiciona um de mecânica. Esse nem é o suficiente. Talvez o mod trade ladrão. Pois é, mas eu não vou colocar ele, não, mano. Eu acho que eu vou jogar na moral, mesmo. Tem o ladrão, né? Ele dá o trato de ladrão, mano. Olha lá os pontos. Não, vou deixar do jeito que ele tá, galera, mano. Do jeito que ele tá, ele tá muito bom, cara. Ele tá muito bom, pessoal. A gente tá bom, mano. Tadio, né? O Neymar não sobreviveu nem um mês, mano. Dá uma chance pra ele, pô. Fazer o Neymar Personnel Trainer. É, ó, boa. Tirar o fumante, não. Pra tirar o fumante, eu tenho que... Tem que tirar outras coisas, mano. Tem que tirar alguma vantagem. O equilíbrio dele tá perfeito. Passa a playlist, mano. A gente tá ouvindo Daft Punk, velho. Não é nem playlist, é as músicas dele, né? Vamos lá. Quais são as dancinhas que ele nasceu? Caralho, a música chama Around the World. Que? Mano, o Cloud é o cara do nonsense, mano. Muito obrigado aí pelos 100 bits, mano. Tamo junto. Tá, bora lá, galera. Aí é a oportunidade pra quem não pegou o início da outra play de pegar o início dessa. Deus abençoe. 100% Jesus. Tá, o pior é que tá parecendo a mesma casa que eu comecei da outra vez. Não tá, não, mano. É a impressão minha. Vou ler essa revista de culinária aqui. Passa a playlist. Não é playlist, mano. É as músicas do Daft Punk. Mas eu vou passar do mesmo jeito. Tá aí, ó. Só ouvir as músicas do Daft Punk e ser feliz. O foda é que nós tá no inverno, né? Eu vou precisar de raqueta. Bota essa boira também. Vamos jogar segura agora. Mano, no início de jogo eu me nego jogar segura, velho. No safe. Início de jogo tem que ser porra louca mesmo. Caralho, né? E marcou essa meia calça e ficou como, hein? Olha só que sapeca. Início de jogo, mano. Eu me nego jogar no safe porque, tipo assim... Cara, você não tem muito a perder, tá ligado? Você não tem base ainda. Você não tem K, tem nada. Se você morrer, começa de novo. É tipo eu aqui, velho. Porra, pra cara que já perdeu o save com um maluco de ano. Meses. Vivendo. Não é nada, né? Tipo madruga, mano. Nossa, seu madruga foi uma run boa, mano. Saudades. Aquele lá deu dó, mano, quando ele morreu. Vai manipular as apostas? Não acho que não, mano. O objetivo é sobreviver, mas eu não vou jogar no safe. Isso não quer dizer... Não, eu vou jogar do mesmo jeito que eu joguei das outras, velho. Fica à vontade aí pra vocês acharem e julgarem se eu vou sobreviver ou não. Fiz o jogo, eu sempre joguei do mesmo jeito. Pronto. Caralho, mano. O malucão tá parecendo um espião da KGB, velho. Que safado ali me viu, hein. Que melhor. E essa já queda também. Sai. Caralho, o Neymar não tá fraco, não. Pô, ele tá conseguindo jubar o Zubi tudo num tapa só. Será que o mod Gênesis teve bastante atualização pra jogar um Kinsh? Fazendo o cara FDP escravista. Ah, não, mano. Eu não quero jogar Kinsh por enquanto, não, velho. Não em live. Depois eu vou dar uma olhada pra ver se ele se atualizou. Off. Cara, eu tô precisando de um abridor de lata, velho. Cadê o abridor de lata? Cara, eu tô sentindo que essa play aqui vai ser abençoada, tá? Tô sentindo, mano. Tô sentindo que essa play aqui vai ser abençoada. O ZK? Será? Cara, eu vou fazer essa casa aqui talvez de casa temporária Não sei nem aonde eu tô Ah, não sei se Não sei se Opa! Tem mochila aqui, hein? Vem aqui, senhor Tô falando que essa preta tá abençoada, porra A mochila já até apareceu, ó E veio até a minha mochila Não é das melhores não, mas tá valendo Calcinha, chutinha também, ó Vai dar sorte A gente tem essa parte aqui que dá pra usar Quando lançar o novo Fallout vai trazer em live? Mano, com certeza Fallout é bom demais Já que tu tá no foda-se Não, calma lá, mano Não é que eu tô no foda-se É que eu só estou apto a correr mais riscos Entendeu? Tipo assim Enfrentar cinco zumbis sem arma na mão Esse tipo de situação, entendeu? É a situação do início de jogo, porra Mano, se no início do jogo você não for assim, mano Você não assumir mais risco Você não faz nada, mano Até o helicóptero chegar ali Depois da primeira semana Você não tem porra nenhuma Você não faz porra nenhuma, mano No início de gameplay no PZ Tem que ser sim Tava jogando bola Cheguei agora O que eu perdi? Caralho, o Bip jogando bola, mano O que tá acontecendo? Cara, você perdeu a morte, né? Morri A morte mais idiota do mundo Caralho, a pazada Tá cruel, hein? Tá porra Ó, eu vou adotar a pá como arma Ela é meio lenta, né? Caralho, filha Não vai descer, não Isso aí é pra nós, mano Toma Não, a morte pela carne queimada E pelo cogumelo Foram os melhores, mano Aquele foi o ápice Do que o PZ pode nos fornecer De entretenimento Acho que é difícil Passar daquilo ali É difícil O cara tem um botijão de gás aqui Ó o perigo Achei dois giradores já também O que é bom Life assistindo a série do Fallout Ó, a série do Fallout Ela é da Amazon Como é que é o bagulho? Acho que é, né? Opa Calma lá, patrão Calma lá Se for da Amazon Dá pra ver só Já consegui comida pra caralho Ah, nessa run aqui não começou mal não E nós não tá do lado do Do corpo de bombeiro Porque o bombeiro tá logo ali Se nós der sorte Nós achamos a chave De uma viatura dos bombeiros E aí pronto A gente vai tá literalmente No mesmo ponto Que a gente tava agora No save lá Me dói palito Caralho Caralho Dá pra tomar água No borrifador Mano Cara Dá pra tomar água No borrifador Caralho Mas lógico Eu não vou fazer isso O vis-a-viso Vai pra Amazon Não, mano Que vis-a-viso Ali, ó Olá, senhora Bom dia A série é da Amazon Mesmo Eita porra Com o dinheiro Que eu ia comprar 51 por chat Comprei um 38 E vou aí comer o cu De quem tá lendo Ou Esse cara Tá muito ousado, né Ô, Bip Fiz 38 De seu autobas Paga 51 Nossa aí Desgramado Tô falando demais Eu vim de sua casa Com até esse 38 E a gente ameaça 38 38 é o número Que ele calça, né, mano É, ele comprou Um sapato em 38 Faz mais sentido Cara, eu não gosto Que andando aqui, mano Cheio de árvore Eu tô avisando Que isso vai dar uma merda, hein Esse é o tipo De risco Que eu tô falando Tá bem vazio aqui Vamos ver lá dentro Quando lançar o novo Fallout Você vai fazer live? Com certeza, mano Já falei Acabei de falar Caralho Teus Obrigado aí Obrigado aí Pelo Prime Nove meses Qual o nome Do nosso filho Nasceu Ó Caralho Tá cheio de zumbi Aqui, mano Caralho, véi Não vai dar não, mano Vazar daqui Não, vou ter que meter o pé daqui mesmo Vou voltar lá pra Pra casa que eu tava Dá sim É só cinco É, né Mas eu tô ofegante Vai dar nem pra dar três Pasado ali Antes do meu cara Abrir a boca e Começar a buffar Que nem um doido E tá com sede Ainda pra cima Fé da azul O cogumelo do Mario É vermelho Então a maioria A maioria desses vermelhos São venenos Então o Mario Está em coma Depois de fazendo Uma sopa diferenciada Como assim, mano Que isso É, o garotão aqui Já até parou de correr Já, mano Ah, qual é, mano Deixa eu descansar aqui, cara Na moral, mano Deixa em paz, véi Olha lá Que desgraçado, véi O cara pelado Batendo na minha janela, mano É mole Cara, eu tô achando Que isso aqui vai dar merda, hein, mano É, vai mesmo Falou Eu ia tentar beber água Mas não rolou, não Descansar aqui Acabar de descansar Mas não é, volta lá No Corbombeiro Aí não consegue Vou devagarzinho Pra poupar uma estâmina Porque lá Não vai ter que dar pasada Enquete sugerida Os zumbis deveriam correr A qualquer momento Lógico sim Nossa, mas que Enquete justa Enquete maravilhosa E o Ash do Pokémon Que caiu de cabeça Quando andava de bicicleta E agora tem coma Sonhando com rins de galo Legalizadas Caralho Que brisa é essa, mano Tô achando que os cogumelos do maré Que você falou Eu sei que tomou, mano Charuto sempre morre Contra o zumbi Costa doido Mano, é lógico É impossível Na verdade Você vê que é impossível, né É que Você literalmente Nunca pode ter dois zumbis Correndo atrás de você Se tiver dois Já era É GG É morte Se tiver dois zumbis A única chance Sobremente que você tem É se você conseguir Virar pra trás E empurrar E um zumbi cair Se o zumbi cair Aí você fica em cima dele E consegue tancar o outro Aí dá pra tancar Dois zumbis correndo Se vier três É GG Se vier mais que três Aí você já pode Largar o mouse mesmo Não precisa nem desforçar, não Pode ficar de boas Não tem como correr Dos zumbis corredores Tá ligado? Eles são mais rápidos Que o player Ai, ó Ó o salafrário de novo Entrando nesta merda Filhas de uma mãe Sai daqui, porra No mesmo lugar, não Não, não, porra Cara, eu tô meio pesado Vou fazer o seguinte Vou dropar minha mochila E vou Tancar esses bichos aí Eu quero nem saber não Poucas ideias Vem aqui Vamos lá, então Toma Vamos começar Toma Toma Aí, ó Esse é o tipo de risco Que eu provavelmente Não tomaria Se eu tivesse Com um player De seis meses Podia vir um zumbi Atrás agora Me matar Tem um zumbi Escomedor de pé Que tão querendo Rancar meu dedão É muitos fatores Aqui pra me matar Entendeu? Ó, eu tô ouvindo Um zumbi vindo mesmo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cara, é essa pá Meu irmão Puta que pariu Viu? Vou te contar Só pazada Ainda bem que eu tô descansado Mas se meu cara Começar a ficar cansado Eu vou ter que correr Puta que pariu, mano Pá de ouro Neymar Coveiro É isso, pô Caralho A pá quebrou No último zumbi Porra Se tivesse combinado Não teria sido tão perfeito Tá ótimo Ela Me ajudou muito Me ajudou muito Foi uma boa escudeira Agora eu vou pegar Um machadinho aqui E acabou Tamo safe Ih, ó um zumbi ali Meu cara nem cansou, hein O bicho tá inteirão ainda Bloqueio de estrada Caralho Nem sabia Que tinha como pegar esse trem Ah, que isso É Pazada Tava minhoca Pega a serra Fazer uma lança Lança pá Lança pá Tem como colocar pá Na lança Essa eu não sabia não Mas dá pra fazer Aqui tem serra Aqui tem serra Aqui tem tudo Que a gente precisa Na verdade Pra fazer uma lança Tem machada A porra toda Cara, eu não vou pegar Nada disso daqui Só as bandagens Por enquanto Eu vou pegar as bandagens E vou esterilizar elas Se tiver lença esterilizada Eu vou carregar também Minha desinfetante É pesado Tu serra A pá Com a serra Tá, calma aí Vamos ver se eu entendi A gente pega a pá Pega a serra Não, é Tu serra A pá Com a serra Não dá não, é Não dá não Não dá não Se tivesse Ia ser de grande ajuda Tome Tome, tome Quando vai rolar Como é que é Quando vai rolar O encontro dos seguidores No motel Vis a vis Porra, é essa, mano Não é que eu não uso mods Eu uso mods pra caralho É nessa run aqui em específico Que eu não tô usando não Eu queria jogar uma run Sem mods Samus que é brabo Bye Bravo Tô no quartinho de volta Mas felizmente Eu não tive a sorte Que shit, mano Onde teve shit ali, mano Como assim, velho Tá viajando Na abobrinha Ó, bolsa de viagem, mano Que faz isso aqui Eu vou lá fora Pega a outra mochila Que a gente Essa aqui é melhor Como assim, mano O que que aconteceu, velho Você tá falando Que eu tô cheatado Cara Dá zero mod Só tem um mod Dança Vai nada Ah, é O ratinho O saldo Mas o ratinho O saldo Eu nem considero mod Mas eu considero Coisa essencial Do jogo Que não tem No jogo Pra mim Os livradores Tinha que colocar No jogo O ratinho Sons Olha a cara De se fazer Desentendido É Mas eu não Tô entendendo Mesmo não, velho Pelo amor de Deus O que que aconteceu Eu tô falando Que eu tô usando A porra do hack Cara Vou comer uma Uma pote de margarina Pra engordar Deve dar uma engordada Não Tem never God Tranca o toba Falando pros cotovelo Aí Tá ligado Prova porra Nenhum Cadê provas Cadê Olha a porra Da prova O que você tá falando Mas falando sério Agora Eu peguei o dinheiro Da 51 de geral E comprei uma TV 50 polegadas Meu irmão Você ainda tá aqui Cadê o dinheiro Da 51 Cara Mano Eu vou ir no sua casa Catar essa TV Que você comprou Então Só um daqui Caralho O cara tem a paixão Ainda de virar E falar que pegou O dinheiro De todo mundo Ah vai se foder Que porra é essa Caloteiro sem vergonha Na cara É o pior que tem Sério mesmo Estou terminando de ver A vandinha Na Netflix Até amanhã Desafio da água tônica Desafio de 1k de beats Beleza Vou ver se eu consigo Arrumar essa água tônica Aí Cara eu não sei se eu peço Uma pizza hoje Ou se você é uma pessoa Saudável E comer uma tapioca Com frango Toda essa rua É perigosa Caralho A rua inteira Porra A rua atravessa a cidade Eles tem seu filho aqui Como assim mano Que fita é essa Vem até nós É seguro Nós estamos indo Para o sul Por favor Venha conosco Deve sim Viu Tapioca com frango É top pra caralho Eu comprei uns Requeijão Light Da Catupiry Também Nossa senhora Tem negócio Atentados Fica bom Foda que comer Todo dia isso Daí também Não tem jeito E quando se compara Com a porra De uma pizza Também Aí né Porra É Covardia O gosto Da gordura É o gosto Da gordura Né mano A gordura É o resumo De tudo Que é de bom Na vida E ainda faz mal Vamos dormir Essa gordura Tá boa Começamos bem Ah velho O cara acordou Meu Deus do céu Ele não dormiu Ele só fechou Os olhos Tem zumbi aqui Caralho Eu acho que é o traje Madrugador Né mano Esse traje Madrugador Em tese Ele deveria ser Uma vantagem Começando a me questionar Cara A gente tem que arrumar Agora um carro Né Já comeu requeijão No microondas Com açúcar Caralho Essa aí A larica Master Memo Enfim Meu Deus Que gororoba Nunca comi Mas eu imagino Que deva ser bom Esses gororobinhas Aí mano Costuma ser bom Não é bom Não É ruim Essa miséria Tem gente Voltando contra Aí mano Essa Gororoba Só é gordura É gorduroso pra caralho Mas é lógico né mano Requeijão é gorduroso É por isso que eu compro Requeijão light Pra tentar dar uma amenizada Que nem é 100% Sou mineiro né mano Mineiro comecei Mano Mineiro ficar sem queijo Mano Isso é Isso é um traje Tá ligado Isso não existe Vamos ver se eu encontro Um carrinho aqui Né Com chave Difícil a gente Encontrar um carro Que tava tão bom Né mano Se eu comer algo light Eu infarto Tem jeito não Mano Eu tinha alguns hábitos Que eu fui trocando Com o tempo Tá ligado Porque Cara Quando você vai botar Na ponta da caneta Pra você ver o tanto Que você tá consumindo De gordura De gordura por exemplo Meu irmão Aí eu vi Como é que tava A parada Tá ligado Mas o que que rola Eu bebia muito leite Tá ligado Não Não vem com papinho Não Tá de leite Não Sou mineiro Aqui é queijo e leite Tá ligado De vaca Entendeu E Aí eu bebi A leite pra carai E Cara É muita gordura Mano É muita gordura Leite integral É muito gorduroso Se você for botar Na ponta Do lápis O tanto de gordura Que você ingere Tomando leite Mano É coisa demais É muita coisa Aí eu troquei Pro leite desnatado Tá ligado Aí o segundo passo Foi o requeijão O requeijão Eu troquei Pro leite também Bebi a leite Na fonte Sentindo malícia Que isso Senhor Aliás Cláudio Você tá arrumando Só tomo desnatado Também Eu odeio nata Pô mano Mais nata É o que dá A consistência Do leite integral Mano É gostoso Tipo assim O leite integral É mais gostoso Que o desnatado Eu gosto mais Só que Cara Não dá É muita gordura Tá ligado Mas é muita mesmo Nossa Tá cheio de zumbi Aqui Você toma leite Em saco Ou em caixinha Ô Draffol Se você continuar Com esses papinhos Aí Seu mod Vai pro saco Você tá ligado Né Porra é essa Mano Tomar banho Cara É uma dúvida Descansar Melhor pra mim Se não levar De base Muito rápido Se não Seu mod E essa É Eta porra O bicho tá ali Na refeição Vou atrapalhar A refeição Do garoto Ali Mano O bicho tá ali Só no rangão Seja bem-vindo Aí cabinei Tamo junto Mano Pesezão da massa Jogo isso aqui Há muito tempo Mano Gosto demais Sofrer Masoquismo digital Caralho Tem mais de um Mano Aí não Patrão Aí não Aí é passada Morreu Caralho Atrás também Eta porra Pra mim Só tinha uma janela Ali quebrando Agora eu vou Naquela casinha Ali Ah Tem uma taverna Aqui também Pousada Sei lá Mano Tomei zumbirinho Esse lugar Ele tá muito propício Oita porra Vacalo Achei zumbirinho Cara Esse carro aqui Existe alguma Possibilidade De tá funcionando Se tiver Eu meto o pé Existe É É Mano Meu carinho Já tá começando A ficar Cansado Demais Ai 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 Falou Mano Vai dar não Mano Aonde eu vou Descansar Véi Muitos zumbis Cara Qual a vantagem Do VIP Ué mano Já não basta Ser VIP Não O VIP Ganha calvície Instantânea Porra Ai é vantagem Pra caralho Não precisa Nunca mais Preocupar Cabelo Bom demais Imagina o tanto de grana Que você não economiza No cabeleireiro Na sua vida inteira Quanto mais cedo Você tem calvície Mais dinheiro Você economiza Cara Eu não saio mentindo Por aí Falando que vou pagar É Mas na hora de apostar Você mentiu Né Ô VIP Seu desgamado Cadê o dinheiro Som daqui Que você não tem Tentar descansar aqui mesmo Vem no cantinho aqui Que dá uma boa Sou calvo e tenho cabelo longo Não deu certo pra mim É mano Ter calvície e ter cabelo longo É foda Vem a mensagem pra ganhar dinheiro do nevasco Como é que é? Cargo de VIP Não vê ed pra sempre Como é que é o negócio? Me ajuda a fazer o desafio pro Kratos Pra 20k de bits Ô Levasca Entre bits e subs Eu prefiro que você dê subs Tá Acho que todo mundo prefere né Porque o sub mano Ele além de se ajudar todo mundo Outras pessoas aí da live e tal Ele ainda por cima Acaba Beneficiando a live no geral Tá ligado? Porque o povo vai ver menos edge Engajamento melhora E tipo A divisão é a mesma do bits Eu não vou ganhar mais se você me der bits Tá ligado Agora você que sabe né O dinheiro é seu mano Então Mas eu só tô dando a ideia Essa big gift é melhor Caralho Deixa eu beber uma água Aqui tem pia Tem cigarro aqui? Tem cigarro aqui? Tem não Pô mano Na moral Eu acho que eu vou ver Se tem uma pizza mesmo Vou botar uma pizza em um lugar Se esse lugar não der Eu desisto F de fitness Ah Ah Como o Bip é caloteiro Assumiu o calote ao vivo Eu proponho que a gente revogue a renegociação Da dívida dele e que pague a punição Hoje mesmo De bão permanente? Não Ô deputado, pensa comigo O que é mais interessante? Você fazer o cara que cometeu o crime Prenuir ele com uma pena de morte E ele morrer pra sempre E sumir Ou muito melhor Prender ele em perpétua E fazer ele sofrer Continuamente pra sempre O negócio é o seguinte Eu vou banir ele toda vez que eu ver ele no chat Ou por qualquer motivo que der na minha cabeça Tá ligado? Ele espirrou Ele vai ser banir 10 minutos Voltou, mesma coisa Aí ele vai ficar brincando Até eu decidi Banir ele permanente Alguém quer fazer uma contagem dos bans do Bip aí? 51 minutos só pelo meme 51 minutos só pelo meme Perdi alguma coisa então Jackson A gente morreu, mano Mas eu já comecei de novo Mas eu já comecei de novo Opa Os caras tão entregando, patrão Devo admitir que eu prefiro a perna de morte Ele tem 14 suspensões até o momento Beleza O que aconteceu nesses últimos 10 minutos que o Bip vai tomar bom por qualquer coisa? Aconteceu que ele é um caloteiro Assumido Ele é um caloteiro Opa Opa E o Opa Opa Calma aí, galera Só pedindo bagulho Aê, deu boa Mano, os caras parecem o tio do Tio do Zap, mano Os caras mandam um monte de sticker Boa noite, obrigado Bora lá Caralho, mano Minha início tá foda, viu Eu peguei um resfriado, sei lá Acho que o jogo de ontem não me fez muito bem Não, mano Nem foi a breja, mano Foi o jogo mesmo, certeza Breja não faz mal a ninguém, galera Sabe, né Quando você fica de resfriado e passa mal do dia depois de beber cerveja É a água que você bebeu, mano Serinho Como foi a ressaca Tô zoando Se eu não bebi esse não Mas eu bebi Mas não foi esse não Já diria o Ministério da Saúde A cerveja tem pouquíssimos nutrientes Por isso deve ser consumida em grandes volumes Tá vendo Aí o cara vai lá e inventa de beber água Aí reduz o número de nutrientes Da cerveja Fudeu A loja vai passar mal Caralho, sai daqui Caralho, meu O cara já tá cansado de novo Porra Machado deixa ele muito cansado, velho A pasada era bem mais de boa, só Eu quero ver se esse táxi tá funcionando, mano A gente tá na saída da cidade, velho E o posto tá bem vazio de zumbi, mano Talvez esse local aqui vai ser o local propício Quebrou a porra do machado Olá, senhora Opa, hidratação Fazer exercício pra aumentar a força do Neymar Mano, exercício só compensa depois que você tem uma base Porque aí tem como você ficar de boa E não sofrer tanto com as dores, tá ligado Neve, sem chave Tem vários mapas, pelo menos Vou ler os mapas aqui Vamos ver se a gente acha a chave no chão Vai que acha Tem um óculos no chão Verdade, né, mano Não preciso na caneta Nunca tem, né Aneta azul? Não, vermelha Mineiro toma cachaça e não cerveja Ué, o que que proíbe do cara tomar as duas? Nada Nossa, que sorte grande A prudência Que prudência, mano Você já tá bebendo pinga Nossa, achei que o mineiro tomava chimarrão Meu Deus do céu Pensei que o pão de queijo era do sul, mano Pensei que o gaúcho fazia pão de queijo Achei cigarro Caralho, é um cambole, mano Achei o massa de derby que eu precisava Opa Livro de dança Cara, impressão Me ou esse pôr de gasolina Mudaram ele Acho que ele não tinha o segundo andar não, mano Quase certeza, véi Esse pôr de gasolina de Rosewood Não disse que não Eu passei aqui algumas vezes já Nunca vi esse segundo andar que não Cacetinho de queijo Comeu os doces Tudo da lojinha Porra O diabetes vem como, mano Ah, foda-se Vou comer só Quem perguntou isso É o Dinotário O Dinotário Pro C não Pro C não é verdade não O Dinotário nem na live tá Pois é Mas será que tem alguém passando por ele? Cadê o Dinotário? Se ele não aparecer aí É falsidade ideológica, hein Isso aí é crime, hein É, meu batrão Crime? Quantos anos de cadeia, ô deputado? Fala pra nós aí É, mano Se eu conseguisse um carro aqui Eu já saia daqui cheio de comida, mano Mas não me parece que vai ser hoje, né Vamos ver esse carrinho aqui Como é que ele tá Tem gasolina Ah, mano, zumbi viu Mata ele aqui Grafou o doutor advogado Pô, Grafou Você é advogado, mano? Advogado? Não Adevogado Ó, na moral Me ensina aí, mano Como é que eu só nego imposto Dê da lei, lógico Dê da lei Dê da lei Tô perguntando pra uma advogada Caia no chão Imbediatamente Caia Caia Filho da Caia Ah, não, véi Que desgrama, cara Não, vou ter que dar Chavada nos bichos Toma 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 Ih, os bichos bugou ali, ó Ai Ai, cara Não É a porta Nossa Eu errei a porra da porta, mano Vocês viram isso, cara? Mano, alguém clipa Pelo amor de Deus Eu quero ver isso de novo, mano Cara Não é possível, não Eu não acredito nisso, véi Eu errei o buraco, mano Eu fui no buraco errado Aliás, nem buraco tinha, véi Eu fui na porra do sovaca aqui, mano Ah, não Olha só Ah, não, 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 não Mano, vamos, não Vamos combinar, galera Vamos combinar aqui, tá Não, sério Vamos combinar Olha isso aqui Olha isso aqui Eu tava de fora Eu já tava do lado de fora da porta Mano, eu já tava até com ponto de visão do lado de fora, mano Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Obrigado.